Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Certa vez, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão se ele pecar? Com outras palavras, se ele me ofender, pecar contra mim. Sete vezes? São Pedro foi generoso. Sete vezes? Bem, sete é um número simbólico bíblico que significa sempre. Mas Jesus respondeu de maneira surpreendente. Não te digo sete, mas setenta vezes sete. Isto é, não sempre, mas sempre, 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 sempre. E narra uma parábola que vem depois. Quando um súdito real devia ao soberano uma soma ingente. Impossível de ser paga, ainda que vivesse cem anos. Deus, como desesperado, perdisse um tempo que jamais viria, o rei compadecido perdoou a dívida. Notem bem. Não protelou, mas perdoou, não deves mais nada. Mas a mesma coisa, não fez este servo com outro colega seu, que devia uma migalha, digamos hoje, de uns duzentos reais. Mas, paga o que me deves, como não tinha como pagar, o primeiro lançou na prisão até que pagasse tudo. O caso chegou aos ouvidos do rei e este, encoderizado, o chamou. Servo mal, eu não te perdoei tudo. Não poderias também tu ter compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti e mandou lançá-lo na prisão. É assim que meu pai agirá convosco, conclui Jesus, se cada um não perdoar seu irmão de todo o coração. E atenção, perdoar de todo o coração. Isto é, não guardar ressentimento, não guardar mágoa, menos ainda rancor ou raiva. Mas, de coração, aceitar as coisas como são ou como se deram. Perdoar sempre, porque nós somos perdoados. E quem não perdoa, não pode recitar o Pai Nosso, porque pede a própria condenação. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se não perdoamos ninguém, pedimos ao Pai que também haja conosco da mesma forma e não nos perdoe as nossas dívidas também. Legenda Adriana Zanotto